Olá, meu nome é Julia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o EnapetMate, sua importância e como que é feita a sua organização. Eu e o meu colega, o Carlos, a gente vai introduzir um pouquinho o assunto, falar sobre o histórico do evento, sobre as sedes, um pouquinho sobre a metodologia e, por fim, vamos fazer algumas considerações finais. Aqui nós temos uma imagem do 11º EnapetMate que aconteceu no final do ano passado e teve sede aqui na UNP. E agora eu vou começar introduzindo um pouquinho sobre o que é o EnapetMate. Bom, o EnapetMate é o Encontro Nacional dos Grupos Pets de Matemática. Ele é um evento que ocorre anualmente desde 2009 e reúne os Pets de Matemática do Brasil. Bom, o primeiro Enapet mesmo, ele foi realizado em 1996 e, como ele teve frutos muito positivos, principalmente no meio acadêmico, surgiu uma recomendação de que fossem realizados eventos regionais, já que houve esse sucesso nos eventos de âmbito nacional. E aí o EnapetMate foi criado nesse contexto, um encontro nacional mais voltado para a matemática. Para que as suas edições fossem bem-sucedidas, né, cada instituição responsável por organizar o evento proporcionou aos participantes atividades voltadas para a matemática e uma estrutura legal para acolher os participantes da melhor forma. E ele tem como objetivos promover a integração nos grupos, a divulgação de trabalhos e a troca de experiências entre os PTA. Olá, comunidade petiana! Eu sou o Carlos e farei uma abordagem histórica acerca do evento. A primeira edição ocorreu nos dias 20 e 21 de novembro de 2009, diante de uma proposta feita pela Universidade de Ouro Preto, UFOP, visando unir os PETMAT existentes. Percebeu-se a necessidade de apresentar trabalhos que fossem frutos de estudo em matemática. E ao longo dessas 11 edições, o evento foi sediado em 5 estados diferentes, além do Distrito Federal. Fazendo um breve comparativo acerca das participações do primeiro evento e do último, podemos perceber uma considerável evolução. No primeiro evento contou-se com a participação de 5 PETMAT, um palestrante convidado, e no último evento contou-se com a participação de 9 PETMAT, esses provenientes de 5 estados diferentes, de 4 regiões distintas do país, além de contar com 3 palestrantes e 32 trabalhos foram apresentados. Sedes do evento As Universidades de Ouro Preto, Santa Catarina e a Universidade de Brasília já sediaram 2 eventos, sendo que a Universidade de Brasília sediu 1. Além dessas universidades, também sediaram a Universidade de Goiás, Santa Maria, Estadual Paulista Unesco, Campos e o Claro, Estadual de Londrina e Federal de Berlândia. A programação do 11º ANAPETMAT é essa que consta aqui e será especificada pela Juliana Metodologia. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia do evento. Bom, desde a primeira edição do ANAPETMAT, no final de cada encontro, é decidido qual instituição sediará o encontro seguinte por meio de votação e também da disponibilidade de cada instituição de poder realizar o encontro. Depois é feito o planejamento, incluindo gastos e a logística para a realização do evento. e geralmente ele ocorre em um feriado e dura 3 dias. Bom, o 11º ANAPETMAT foi sediado em Brasília e organizado pelo grupo PETMAT UNB. Ele ocorreu dos dias 15 a 17 de novembro de 2019 e os principais desafios dele foram encontrar alojamento e garantir a alimentação dos participantes, uma vez que Brasília é uma cidade onde gastos com comida e moradia são caros e, além disso, a gente estava com escassez de recursos. Bom, o evento contou com um minicurso, três palestras, quatro oficinas, apresentação oral de pôsteres, rodas de conversa, gincanas, passeio turístico e momentos de confraternização. E para que os petianos pudessem estar sempre atualizados acerca do evento, houve a criação de um site, um grupo no WhatsApp e divulgação nas redes sociais. Durante o encerramento do evento, premiou-se as melhores apresentações de cada área apresentada e, após o término do 11º ANAPETMAT, o grupo PETMAT UNB criou um formulário de feedback para que os participantes pudessem avaliar o evento e a gente pudesse saber o que foi proveitoso, o que a gente pode melhorar, de acordo com esse feedback que as pessoas foram dando. Bom, acerca do formulário de feedback, apresentaremos os resultados, discussões e considerações finais. O objetivo do evento, segundo os participantes, foi cumprido. Em geral, os feedbacks foram muito positivos e com apenas algumas ressalvas. Os principais aspectos abordados no formulário foram acomodação, alimentação e estadia, as atividades do evento de uma maneira geral. Também foi destacada a presteza da comissão organizadora para tirar a dúvida dos participantes e auxiliados para sanar problemas que ocorreram ao longo do evento. Eu trouxe alguns gráficos que representaram a avaliação dos participantes. Apenas 18 participantes avaliaram, infelizmente um número pequeno, mas isso contribuiu muito para a avaliação do evento. De uma maneira geral, as palestras foram muito bem avaliadas. Os encontros que visaram a integração dos PETianos também foram muito bem avaliados. O minicurso foi muito bem avaliado também, com uma ressalva de que o conhecimento ainda não estava tão aprofundado quanto ao que foi abordado o tema. Isso, de certa forma, prejudicou um pouquinho o aprendizado dos participantes. O evento, de uma maneira geral, foi muito bem avaliado também. Os participantes relataram que o evento trouxe muito crescimento pessoal para eles, bem como também motivou os participantes a permanecerem no PET-MAT, com a ressalva das restrições alimentares que não foram completamente atendidas. E quanto às considerações finais do evento, pudemos perceber que ele vem sendo muito importante tanto para os PET-MAT, como também para as instituições. Tem agregado muito positivamente tanto para o meio acadêmico, como também para a sociedade. E também percebeu-se a importância de um planejamento muito bem estruturado para um evento dessa magnitude. Infelizmente, com a pandemia, o evento desse ano, o ENAPET 2020, teve que ser adiado. Ele será sediado pela Universidade Federal de São Carlos e ainda está para ser decidido se vai ser presencial ou não, mas provavelmente será ano que vem e estamos aguardando demais orientações. Essas são as nossas referências bibliográficas. Caso haja alguma dúvida, basta colocar nos comentários do vídeo do YouTube, estaremos prontamente expostos a responder. Agradecemos a atenção de todos. E aí